Música de Abertura Ontem eu abri uma stream secreta né, pra poder mostrar meus retornos nas lives Eu ia voltar na virada da Season né, então eu tô voltando aí pra vocês Ontem eu joguei um pouco na conta do EU, porque o NA já tinha pegado o lendário O NA eu peguei de druida, então eu queria jogar um pouco no EU Então eu posso editar a abertura do pacote pra vocês, porque eu abri lá na live pra vocês darem uma olhada Conseguimos chegar no ranking 5, foi o máximo que a gente chegou aqui na saga sua lenda Com decks mais acessíveis, agora a nossa meta vai ser outras A gente vai terminar os dois modos aventuras na raça, no gold Então eu não vou abrir mais pacotes, minha recompensa veio muito, muito boa E eu consegui ganhar 300 de gold, eu acredito fazendo algum tipo de, acho que é mil vitórias, eu não sei Só sei que eu ganhei 300 de gold e também alguns pacotes marotos Então, a gente tá com deck completo, digamos assim, a gente tá com medium range Na verdade é um dos melhores decks, só acredito que pra você começar essa Season Porque vai ter muito, muito deck agro É normal, porque deck agro ele tem uma velocidade muito rápida pra você rushar As partidas são rápidas do que os decks controls E a galera prefere rushar lendário do começo da Season com decks agros Então, eu consegui tirar um intendente no pacote Eu não fiz esse intendente, eu acabei puxando no pacote Nesse paladino mid range Então, eu joguei ele na live também, ele tá bem interessante e bem efetivo Outro deck que a gente vai começar a construção Vai ser o druida Se você quer jogar de druida, você tem algumas cartinhas boas pra fazer Então você começa fazendo o druida da garra, porque ela é uma comunzinha Interessante pra você manter no deck Depois a ira, que é uma remoção muito boa As duas cartas que você tem que fazer De rara você tem que fazer as piratas de danassos E o guardião do bosque Eu vou terminar de fazer o outro aqui agora Eu acho que o som do joguinho ainda tá alto Vou dar uma olhada, se não eu abaixo mais um pouco Então você faz dois guardiões do bosque O deck já tá mais interessante Não tem a força da natureza, a gente sabe disso Enfim, é... Ah, você pode fazer um druida face Ou você pode fazer um druida mais... Ah... Eu acho que eu vou tirar esse acumulador e vou colocar mais uma rastejante A rastejante tá aqui pra combar com... Pra combar com uma labarista Ou pra segurar ele o game contra paladino Raízes vivas pra combar com uma labarista Ou pra você causar dano Ou então pra você conseguir usar o rugido com eficiência Esse é o deck que eu preparei pra vocês Que é um druida Pobre, daí eu sou a lenda A gente vai jogar com ele hoje Então na conta da sua lenda A gente sempre faz uns decks novos Pra continuar Ah... Tentando trazer efetividade Continuar tentando Tentando fazer com que os decks Sejam efetivos Como eu falei pra vocês Vai ter muito deck agro agora No começo da season Vai ter uma quantidade absurda De decks agros Então... Ah... É bom você fazer uns decks É bom você fazer uns decks Anti-agro Então no começo da season É bom você jogar com druida Midrange Ah... Ou então com um dragon priest Com uma versão melhor pra decks agros Ah... Porque isso vai te ajudar Com certeza Ok... Eu tô vendo aqui se eu... Se eu também posso jogar um pouco de sacerdote hoje Eu tô vendo se eu preciso craftar algumas cartas aqui Possivelmente eu tenho que craftar o K'nai Pro deck ter também mais eficiência Pra ter um combo de board clear Então... Ah... Vamos jogar um pouco de... De druidão pobre hoje Na conta... Ih cara Minha câmera bruxou pra cima Pronto Agora me ligou Eu acho Pronto Ah... A gente tá no 17 né Vai pegar muito deck completo Muito deck lendário Eu ainda acho que tá alto o som do jogo Então... Eu vou diminuir Mas acho que é a música também que tá dando uma ajudada Então... Ambos são... Ambos são... No começo da season A galera vai tá com muito... Muito paladino Principalmente Então se você tiver Um deck interessante Contra o deck de paladino Pode utilizar Que você vai se dar bem Porque a galera vai ruxar bastante de hunter E de paladino Com certeza Ah... Que são os decks agressivos Que é papum É rapidinho pra você ruxar Então... A galera vai querer... Vai querer apelar um pouquinho Como eu falo pra vocês né No começo da season Já pegamos um caçador Bolado Maloto Ah... Tenho que proteger a natureza Como ele tá de moeda Ele pode responder a danassas Ah... Na verdade ele só responde a danassas Se ele der moeda e malabarista Senão ele não responde Com outra criatura Tá legal Eu vou usar Duas 1 barra 1 Porque se for um... Se for um deck agro A única coisa que pune a gente É rastejante Moeda e rastejante Pune bastante Porque querendo ou não Os brotos Vai ter uma dificuldade de limpar Qualquer outro drop 2 É interessante Ou drop 1 Gnome leproso TCT Esse aqui é muito bom Pra segurar early game Acho que vai vir de moeda rastejante Ou de cientista Acho que as duas opções Elec Vamos ver se ele vai reciclar o elec Espero que não Hum... Taurissan, velho, no deck Ele acabou comprando o Taurissan A gente já sabe que ele tem o Taurissan na mão Ah... Ok Mo... Avivara e guardião do bosque Quando eu tenho danassas Mas é bom manter a presença de mesa Eu acredito Essa jogada é muito forte Causa 2 de dano E você continua batendo na cara O ruim é que ela seja esse clon Ela conseguiu comprar cards Então É mais pra segurar o early game Porque esse deck aqui Deve rodar armadilha congelante Não armadilha explosiva Então a gente vai fazer A observação E a leitura do jogo Exatamente Nesse ponto O Telek Vamos ver Espero que ele não ganhe Porque isso aqui vai dar muito valor pra ele Perdeu O cara tem o Scamamedo É um deck completo Um deck assim É um... Acho que é um... É um... É um Hunter Midrange Focado pro controle É da hora Galera que tem essas decks novas Eu acho interessante Porque ele já vai apanhar bastante Próximo turno Posso medir danassos Enfim Eu mantenho a Zumbarrão Pra combar com rugido Eu acho que tem uma maneira Mais efetiva De... As coisas derem certo Eu não vou descer Uma Labarista agora O motivo de eu não descer Uma Labarista agora É... Pra não levar um Salt Scans Que possa ser... Eu posso ainda levar um Salt Scans Que pode me quebrar as pernas aqui É uma explosiva Mas tá ok Se eu não levar Eu limpo a mesa Com o que der O Cooper Animal Se vier... Um buffo Tá bom pra mim Enfim A situação tá... Até o momento Tá boa no jogo Pra gente Isso aqui segura muito O early game Os brotos, né O deck de druida A base dele Não é tão cara De ser feita No caso, né É quatro raras essenciais Que é a aspirante E o guardião do bosque Pra começo Duas iras E dois... Quatro seis Com provocada Com quatro quatro Com investida Ok Ele não quis aceleração Uma mana Tira o arcana Isso aqui deve Com certeza Isso aqui deve rolar Tiro de Tokai Tiro de Tokai Não Ok, essa jogada é boa Primeiro Malabarista Depois outra Danassus Até pra aproveitar O dano dele Porque se eu vier De Repugnasa No próximo turno Eu dou bom Eu posso bater na cara E tacar o Repugnasa Aí fica efetivo Pra gente Ele não tem Soltos Cães Ele não comba Soltos Cães Isso é bom Talvez ele Hum... Uma ira Mas... Eu vou de Malabarista Eu vou de 5x5 Na verdade O que a gente pode Agressivar e bater nele Porque se tiver um rugido De top deck A gente já tá muito bem Na partida Ele não pode desafetir Então ele vai ter que Descer mais favela Claro que pode rodar Uma rota loda Ia complicar bastante Pra gente Ele pode trocar O retalhador Na 2-2 Da 2-3 Pra ter mais valor Na troca Eu posso dar uma ira de 1 E completar o dano E comprar um card Mesmo a gente não tendo A força da natureza E o rugido É bom a gente Abaixar a vida dele Porque a gente Nem tem 2 patadas ainda Então tem 8 de dano E enfim, né Fica... Fica safe E ainda tem uma criatura Que bate 5 na mesa Eu tenho a rota loda Vai trocar no... Vai trocar no Malabarista Crescimento não é o que eu queria Pra agora, né Na verdade Hum... Eu vou bater aqui Hum... Eu vou capitalizar em compra Porque é melhor pra mim É mais vantagem Hum... Veio uma vivar Não é tão bom Eu vou... Eu vou... Eu vou ficar com essa mesa Pra poder levar uns altos cães Mas pra mim tá tranquilo Ok, o cara desistiu Eu fiz as trocas todas favoráveis Ok 17 boys A jogada do... Guardinha do bosque Com a vivar Ela é sempre bem... Pune bastante os oponentes Então é uma jogada que realmente Pra mim vale a pena Ser utilizada Como eu falei O deck de druida Ele não tem tanto Tantas cartas Ah, mas caraca Ronaldo O Anciente faz uma falta danada Porque você pode comprar e curar Com certeza o Anciente faz uma falta danada A força da natureza também Mas enfim É a versão pobre, né Versão pobre É a versão pobre Vou pegar a Coca Fanta, né Tá certo A galera... A galera tá rushando muito De druida face Eu vou manter o crescimento Aspirante O detalhador Com certeza eu vou manter essa opção Foi o que eu falei Começar com os brotos É muito bom Porque você consegue até tirar uma danassa Ele tem também os brotos Foi o que eu falei A galera tá muito de druida face Cara, muito Hum... Um avivar Uma rota lodo Seria bem melhor Mas enfim Eu vou gastar alguns recursos Eu vou fazer isso Porque depois eu posso vir de aspirante E ele vai Ou usar uma ira E o resto das 1 barra 1 Então ele vai ter que gastar duas cartas também Só que ele perde um pouco de tempo de jogo Isso é bom pra mim Crescimento... Crescimento é mais forte No druida tradicional Pelo fato de que... Você tem como limpar Hum... Crescimento eu achei interessante Eu acho Ou pode ser também um druida normal Igual o meu, entendeu Hum... Dois crescimentos Não é o que eu quero ver agora Não quero tanta aceleração assim Como tá... Como tá no crescimento Mas no próximo turno Pelo menos eu vou ter liberdade Pra usar um crescimento Eu acredito Então... Tá ok O aspirante é muito forte É uma carta que você vai usar pra sempre No seu druidão Eu posso dar uma aceleração aqui Hum... Isso aqui é bom, hein Esse top deck é bom, hein, cara Excelencia aqui Troca aqui Efetivamente Troca aqui também Não! Hahaha Ovelha explosiva Você tem ciôme a danar Você vai ser uma criatura que vai dar dano também Que ele vai usar passiva aqui Possivelmente Hum... É triste essa jogada, cara Na moral RNG puniu bastante Vai vir de volta agora Última danassos também Jotas rezes vivas É ruim porque, ó Eu passei... Eu passei diretamente o turno Sem fazer nada Claro que pode vir alguma coisa Mas esse crescimento Eu não tô tendo liberdade pra usar Hum... Eu vou usar pelo menos um Vou usar... Vou invocar dois brotos Pra ter função de mesa Mas ele tá chegando no turno 6 Isso é bem ruim pra mim Ok, ele vai tirar Porque eu falei O que quebra agora Contra um deck completo É que o Anciente pra ele Vai dar muito valor E eu não tenho a mesma opção De usar um Anciente, entendeu? Tipo, isso aqui fica meio parado Quando o deck é pobre O que quebrou foi mais O negocinho lá, velho Porque eu perdi Eu perdi toda a mesa Na verdade Por causa da... Da ovelha É RNG, boys Acontece Ou o Kabum aqui Kabum também sentenciaria muito O meu jogo Na verdade é uma das classes Que tem muita dificuldade Ahn... Uma patada Não seria tão ruim, né? O pior é o Anciente Ou o Kabum agora O Dreda tem muita dificuldade De lidar com o Kabum Na verdade Por isso que eu tô pensando Em deixar um crescimento só Porque... Por eu não ter Anciente Essas cartas não se reciclam muito Apesar de acelerar a mana Só tem um Draper, entendeu? Ele vai comprar a card Porque ele tá precisando Ele deve tá com todos os combos na mão É uma card que vem pro cara, né? Eu posso dar o Repugnase E usar a passiva Não é mal pra mim Ahn... Vai dar o Guardia do Bosque aqui Vai tentar tirar essa 1-1 Com a Vivar Ele manteve o Gira Gira Pra poder... Pra poder ele usar o Rugida No próximo turno Porque ainda não é isso Vai dar 12 de dano É por isso que ele fez Essa Vivar em cima da 1-1 Se não vier a feitiço Pra limpar isso aqui Eu uso o Repugnase Ahn... Vou usar o Repugnase agora É ok Ele pode proteger Esse Azul Fluminetron Essa é a diferença De um Retaliador Porque tipo Se o meu Retaliador Tivesse tirado uma carta Como por exemplo essa Eu não tinha perdido Minha mesa toda Naquela jogada Ele ia ter que remover A Danassus Ou essa 3-2 Na verdade ele conseguia Remover as duas Mas... Não era da mesma A 2-4 ficaria viva Então... Fugido Não sei se vai rushar Eu acredito que ele vai Bater na cara E a outra ele vai Bater na 5-5 Ui... Ele manteve isso aqui Mas apesar de ser uma Carta vulnerável Ele acabou... Ele resolveu manter Ahn... Eu vou ter que dar Ira de 3 E não a Ira de 1 Porque eu não tenho Como completar a passiva Porque eu falei Agora se vier... Se vier um ociente Da tradição comprando É... Eu já tô muito mal no jogo Ou um Kabum Ou qualquer outra coisa Porque é GG Não dá pra competir Nessa situação Ahn... Vamos... Vamos deixar na conta do... Deixar na conta do... Deixar na conta do... Do retalhador ali O retalhador trollou muito Infelizmente Por isso que eu não gosto muito De dois crescimentos No deck Porque o crescimento Ele só é realmente Favorável Porque você tem no... No late game Carta que se recicla No caso aqui eu não tenho Quase nada Tipo eu tenho o Draco só Ahn... Então tipo o crescimento Pode ser um acumulador De tesouros Que eu acho que pra mim Tem mais Ou então até Esse Druida do Sábio Ai não Não deixa eu fazer não Ou então até Um Druida do Sábio Que é furtivo e tal Você pode até tirar Os dois crescimentos E colocar dois Druidas Do Sábio Que... Pelo menos Se você tem alguma criatura Pra fazer troca Enfim Ahn... A aceleração Ela é melhor Com o... Eu tenho que proteger a natureza Um... Torso é interessante Mas eu vou deixar O Early Game Pra segurar Até porque ele tá de moeda Então... Tá ok É ruim ele tá de moeda Porque ele pode dar moeda E... E... Veneno aqui Ele consegue segurar Muito bem o Early Game Agora tá aparecendo Muito lá Tá aparecendo Muito mais Ladino Pelo fato do... Da Copa lá Hum... Moeda... Acho que é um... Mecanoide Esse pá Defias Isso aqui quebra Muito tempo de jogo Pra mim Na verdade Hum... Eu vou usar a passiva Só e bater Não sei se tá rolando Algum tipo de... Algum tipo de Ladino novo Mas de defias É bem chato Porque você perde tempo de jogo Agora ele vai puxar Possivelmente a passiva E no próximo turno Ele tem uma troca favorável Em cima da Danasa Isso quebra um pouco O tempo de jogo nosso Mas... Não é tão ruim assim Mas é chato né Ah... Já vou dar Vivar E... E Draco Vou forçar Umas emoções maiores aqui Claro né Ele pode dar Punhalada E a gente dá vão né Então... Ladino tem essas opções Bem... Bem fáceis de remover Criaturas Se não Tenham jogadas boas aqui Hum... Cê de sangue Será que tá ok pra mim Ele quer me ruxar Mas tá de boa Se não engano Eu já vi esse Ladino Mais outras vezes Se eu não me engano Eu acredito que eu tenha Visto esse Ladino Diversas outras vezes Vamos limpar aqui E usar uma Danasas Forçar ela a usar Um veneno mortal Em cima dela Enfim Danasas é sempre alvo Não importa o que aconteça Eu tô indo pra 5 manos No próximo turno Então a aceleração Da Danasas indiretamente Realmente não interfere muito No que eu quero fazer Dentro da proposta do jogo Ele vai limpar Porque ele não quer aceleração É o Face Tá ok Talvez esse doido Agarraçuba pra mão Eu vou colocar ele primeiro Antes do... Antes do... Do Hotalood É um... Um Face... Um Face Ladino No caso Ele tem aqueles Moloque que compra a carta Enfim Tem outro viscerário Isso é bem bad No Isso aqui dá muito valor Pra minha patada agora Por mais que eu tenha apanhado A Hotalood acho que vai segurar Pros próximos turnos Se pá Se eu tivesse Aises Vivas Eu podia usar a Malabarista Danasas e Aises Vivas Ele já usou na cara Então o deck vai ter Essa... Essa sinergia Mais agressiva mesmo Vamos bater na cara aqui Eu vou trocar 4-6 Porque ela indiretamente já... Ela já fez o papel dela Agora o Hotalood vai ter que segurar Pra não apanhar mais Porque deve ter mais coisa com vestida Pra poder lhe dar... Mais buffs Ele já usou em viscerário Então tá ok Tomar cuidado só com Oil E rajadas e afins Próximo turno eu posso ir de Malabarista E a Hotalood Pra ver se o dano aleatório Causa aqui Vamos usar a Hotalood Vamos ver se ele bate Não bateu Isso foi bem ruim pra mim Mas ele também tá apanhando bem agora Eu tenho uma patada Claro que eu posso levar... Oil Bater na cara e rajada Seria bem ruim pra gente Mas... Enfim Vai picar pelo menos a 1-2 Eu acredito Tem duas corujas, hein? Mentios Ok Cara, tem duas corujas no deck É bem hard, hein? Se eu não levar esse dano Esse turno tá ok Porque eu vou bater bastante A patada possivelmente vai ser na cara E eu ainda consigo usar o retalhador Eu ainda consigo usar o retalhador E a patada na cara Eu tenho que ver se... Cara, 16 de vida é bastante vida Eu não acredito que esse boss vai me matar, velho Ahn... 16 não, né? Na verdade Se tivesse um rodido era GG já 3 de vida Eu vou colocar mais um de armadura Porque eu quero deixar ele 1 damage pro letal Com a minha passiva Então tipo... Talvez esse 1 de armadura que eu coloquei Possa ganhar o jogo É por isso que eu não coloquei o retalhador Até porque a raça gente é uma carta mais difícil de... De ser removida Porque ele tem que remover ela e os... As aranhas no barra 1 Então... Eu pensei nessa jogada e... Tentei me prevenir de levar a quantidade de dano absurda Ok, veneno Oil Não é GG ainda Só se... É, não é GG Bem jogado Aí ó Ficou 2 damage Mas olha... Olha a importância do... Olha a importância de você colocar a passiva às vezes Imagina Se o cara dá mais... Se você sabe que você morreu porque você podia ter colocado a arma Caraca, minha câmera hoje tá... Tá bruxante Ela quer... Cair pra cima Cair pra cima não Cair pra baixo, né? Então mais uma quadrida pra o Brão Vamos lá Eu acho o deck competitivo Mas claro, ele tem suas... Suas limitações Principalmente contra esse meta-agro Tipo... Isso aqui ajuda muito com a patada Acho que a patada é a única coisa que eu vou realmente manter na mão Por causa da... Da... Da preparação de batalha A gente só lida com a preparação com a patada Então tipo, tá ok A gente sabe que o... O druidão maroto Ele não consegue lidar com a Danassus no turno 1 Só se for... A guardia de segredos A guardia de segredos pode punir a Danassus Que ele pode conseguir puxar dois segredos nela E pode dar ruim Eu vou dar moeda e rastejante Porque tem esse combo com uma labarice Se ela ficar muito grande Eu uso a ira pra poder remover ela Eu não coloquei a Danassus Que ele pode conseguir colocar dois segredos Ela ficar 3, 4 Igual era o convívio antigamente E dá pra ele uma troca favorável É bem arriscado, cara Uma labarice explodindo aqui Mas eu acho que vale a pena De certa forma Eu posso também dar a vivaria desse Danassus Pra tentar ver se... Puta que pariu Eu esqueci que não explode ela Hum... Display, cara Insilei muito Eu vou ter que fazer isso agora Pra corrigir a jogada Vou dar um de dano nela Pra ela explodir E ver se deu dano aleatório Corrigindo a jogada Bossa que eu fiz Dá uma aqui na 2, 2, 2, 2, 2, 2 Boa É uma correção de jogada Indiretamente Mas... Enfim Ele deve ter a preparação agora Que segurou bastante o early game Ou então é glonomália Em cima dele Também vai ser bem bad Não, né? Foi bem jogado mesmo Não tem porque ele matar um barra um E depois dá mais dano aleatório Com o malabarista, né? Mas vocês viram É uma típica jogada De como consertar jogadas Ruizinhas Caso as minhas O bom é que ele dá um cristal vazio, né? Eu vou só trocar aqui Se ele quiser Fazer alguma troca aqui A gente já sabe que é um deck de segredos Mas deve usar A velha prateada Então... Tá ok Sim, minha jogada teve um valor bem bosta Eu tenho noção disso Eu sei que foi um splow Se é do Nascaviva É bom que a rota luz já vai proteger ela Eu vou conseguir mais aceleração Ele tava pensando em puxar a passiva Isso é interessante pra mim Começou a caixinha de segredos Eu não entendi muito bem Essas trocas em cima da Zumba Home Mas... Pode ser uma constrição E aleijar a minha rota lodo Quando o cara faz essa jogada aqui Possivelmente é vingar Eu vou ter que deixar essas duas criaturas vivas Porque a rota lodo já segura elas Então... Pra mim é ok Nossa de constrição Vou bater na cara Eu vou ter que arriscar Não é espírito competitivo Não é sacrifício nobre É vingar A gente tem noção disso agora Ele só quer... Ele tem a mão bem pesada Então tá de boa Acho que ele tem moeda e usar a passiva A patada puni muito e limpa tudo Isso é bom pra caramba pra gente Por isso que eu falei Essa matchup é favorável por causa da... O vingar vai ativar? Pela vida Nossa senhora Tem 10 mil segredos em cara Eu vou trocar tudo aqui nele Porque querendo ou não a rota lodo tá protegendo a toda mesa Só que é tudo desafiante agora E isso é bem bad pra gente Ainda bem que não tem mais criaturas em campo Mas vai vir desafiante agora E vai puxar todos os segredos Que a gente lidou no turno passado Vai vir redenção Vingar de novo E todo o resto Se não vem no turno 6 O paladino fica muito passivo De perder o game Hum... Ok Não tem mais... Não! Boa Tem mais uma possibilidade ainda De não bater na cara Se não a troca do 2-1 Aqui em cima da 3-2 Vai ser bem efetiva Boa Vai ficar bem putão agora Ahn... Eu vou pra cima com essa carta Com certeza Ahn... Eu vou usar o druida Com provocar Antes dela morrer Porque aí eu... Eu posso fazer alguma coisa Eu vou bater aqui E vou bater aqui É... Eu não quero deixar nada na mesa Pra ele dar os buffs Eu também tô com pouca carta na mão Pra poder não dar valor pra um... Pra... Pra alguma outra carta Foda que Kabum ainda me quebra bastante as pernas aqui Literalmente Só que tipo... O meu malabarista vai ajudar bastante aqui agora Ok Ele não veio com o Dr. 6 Nem Dr. 7, né? Então... Agora é torno de... Tocar a favela na mesa E ser feliz E bater um pouco nesses caras Ahn... Eu consigo usar o Repugnasa agora Pra ele não dar dano em área Hum... Eu vou usar com investida Ok Dá pra poder trocar aqui O resto eu vou bater na cara Porque com oito manos Ele ainda dá consagração Então... Eu vou jogar um pouquinho mais safe Eu perco três criaturas na consagração Mas querendo ou não A 4, 6 acaba protegendo quase que a mesa toda E a 5, 5 ainda vai ficar viva E ele vai ter que gastar todo o turno dele Então é por isso que eu agressivei Porque se tiver um rugido depois também é bom pra nós Ok Comandante da guarnição Tem um pilão Tem um pilão Vai ter que trocar aí Com malabarência efetiva, né? Na maioria dos decks Foi o que eu falei Paladino quando não vê o desafiante Quando não vê aquela mãozinha... Marota Dá hora isso aqui, né? A vitória é sua desta vez Ok Vamos ver onde vai o dano aleatório 3, 8, 10 Investida de novo 5, 8, 10, 12, 13 É letal Foi o que eu falei Isso aqui era pra ser o crescimento, lembra? Mas essa carta tá sendo usada com bastante prioridade No deck de face druida E eu acredito que no deck de druida normal Ele seja efetivo também Puxa calaca E olha que eu dei o misplay E eu voltei Voltei no jogo, rapaziada O negócio aqui é É frenético, boys Bora mais Vamos jogar mais umas linhas aí, marotas Que vai, que vai Então essa versão pobre de druida Ah, mas o Ronaldo não tem A força da natureza Ai, blá 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 Eu sei que não Mas eu acho que o deck é efetivo E ele é interessante Pra você chegar até o ranking 10, possivelmente Grump Mock Você vai ter muita dificuldade com lendários Mas isso vai ser normal Sempre vai ser Ok, eu tenho patada Eu acho que o guardião do bosque é ok Eu sempre tento pegar a Danassus A rastejante Ou a 3-2 com furtividade Essa mão é uma das piores mãos que eu já peguei Porque não vem nada no nosso early game A gente não pode dar tempo de jogo Pra o tempo mage Ou pra o Macmage Então Essa mão não tá nem um pouco boa Porque 2 drop 2 é bem ruim E tem muita criatura de early game Tem o malabarista, a rastejante Essas 3-2 com investida com furtividade 3-2 com furtividade Ou 2-1 com investida, né Claro, eu tenho a jogada de moeda Enfim Mas eu acho que é um Macmage Então tem que tomar cuidado Ok Moeda e Danassus é ok Ele vai ter que dar uma seta O que a gente chama Possivelmente a galera sempre limpa Porque a gente às vezes volta de turno 3 Com o Vulto Então Galera, nunca deixa Danassus em campo Normal Eu tô Danassus Eu tô Danassus Ô Mota bem pesada Bem pesadinha Bem pesadinha Pesadinha demais, né Muito mais do que pro meu gosto Porque se ele colocar Um Adilante agora aqui Eu já não tiro, né E eu me fodo Talvez eu não devia ter usado Moeda e aspirante, né Aí, ó Eu não consigo tirar essa aqui já Isso daqui já dá ruim pra mim Mão horrível Eu vou usar essa aqui agora Porque o próximo turno eu posso dar guardião em cima dela Ele vim de retalhador Seria ruim agora Ele podia até colocar os provocar aqui Eu não ligaria Mas acho que eu vou levar um snowball de dano muito alto Com aprendiz e tal Ele vai dar valor pro meu guardião Porque ele roubar uma Ele Diretamente ele conseguir Ele conseguir copiar uma, dois, quatro É ok Na verdade isso aqui é um contra feitiça Então a gente pode usar o Avivar como Uma forma de De baitar ele, no caso Vamos lá Vamos gastar o Avivar Pra poder tirar o contra feitiço dele Querendo ou não Ele gastou três manas Eu gastei zero manas Então o intuito de usar o Avivar Não era jogar nenhuma Não era nem fazer nenhuma jogada Eu ganhei tempo de jogo Porque ele perdeu um turno usando esse segredo Enquanto eu não O que é que a gente chama É ruim aqui Eu acho que ele limpa tudo É aquele deck bem chato, cara Na moral Portal Esse tempo mage com Impacto arcano é bem chato, cara Quando o cara consegue cobrar Impacto arcano com ele Uma mana dá quatro de dano É bem bad Ele vai trocar Quatro, quatro Na dois, quatro Não tem porque ele não trocar Agora eu tô sem a presença de mesa O que quebrou foi ter dado a moeda E eu não devia ter dado a moeda de danás Eu acho Isso aqui é bom, mas Eu não sei Eu posso usar ele Mas acho que ele não é pra agora Eu vou usar Eu vou tirar essa primeira criatura aqui Porque ela é uma das partes Da criatura do snowball E vou tirar essa criatura aqui também Ah, agora complica muito se vier cabum Eu não tenho como lidar Eu não tenho a presença de mesa Minha mão veio bem pesada Na maioria do tempo Isso é bem ruim Fogo do inferno é interessante Que se ele esnobular a mesa de criatura Eu consigo dar e usar a passiva Vou ficar com pouca vida Mas é interessante pra mim Hum, ok Lâmina é interessante Se essa 3, 4 não morresse Na verdade, né Mára do Quintor Talvez ele combe o segredo Talvez não Não tem como fazer Esse fogo do inferno aqui agora Hum Tirar uma criatura na passiva Só que eu tô com pouca vida, né Diga-se de passagem Isso é bem ruim Ele também tem 3 feitiços na mão ainda Então A lâmina Iria me ajudar a tirar Uma criatura como o Hag Que esse deck roda Obo de pensamentos é bem ruim Ele ter puxado Que aí possivelmente Ele já vai descer a criatura Que ele puxou É, isso doeu Bastante Eu vou ficar perto do raio Das bolas de fogo Isso é péssimo Porque eu tenho que fazer Essa jogada aqui Usar a lâmina que cante aqui E depois Puxar a forma de pedra furtiva Porque ele não deu Nenhuma bola de fogo em mim Então Ainda porque ele puxou Duas cartas do roubo, né Então Fudeu O roubo de pensamento quebrou Apesar do roubo de pensamento Ter me ajudado Esse deck rusha muito rápido Talha doido Ele puxou duas cartas Fudidas do meu deck, né Cara Literalmente Isso aqui ele colocou Uma entidade de espelho agora Então tipo Vai ser bem ruim pra mim De todas as maneiras Conseguir lidar Eu não lido com isso aqui Acho que eu tenho que Bater três na cara Puxar dois detalhadores Ou puxar uma rota lodo Pra ele Eu vou puxar dois detalhadores Pra ele Não tem condição Opa Outro contra feitiço Mas eu tô no raio Das duas bolas de fogo Ele vai acabar Combando o meu rugido Eu tenho que desganar esse jogo Porque tipo Eu tenho dois Doida da garra E eu posso dar Repugnase Doida da garra No próximo turno Se ele não der um golpe Flamejante Eu tô bem no jogo agora Eu acredito que Isso é um bom sinal Eu não sei Que ele puxou nos portais Sinceramente Isso é algo interessante De a gente avaliar sempre A rota lodo Acaba puxando Alguma bola de fogo Enfim Se isso aqui Não fosse um contra feitiço De novo Pode ser uma efigie Né Ok Ele puxou mais um segredo Agora ele puxou Entidade de espelho Ok Ele acha que eu tenho Um combo Né Mas eu sei que isso aqui É um contra feitiço Então não dá pra utilizar Opa Ô boys Eu vou usar o Vivar Que eu quero tirar O contra feitiço dele Não é O contra feitiço Mas é teletal De todo jeito Eu acho Eu não vou contar Eu vou simplesmente Pra cima Vamos lá Vamos ver boys Uou Favela Aí figa Oh Mano Se isso aqui for Um bloco de gelo Vai dar um hack De maroto Velho Na moral Eu vi isso Pela vida É um bloco Não Haha Caraca Chupa Essa piroca Puta que pariu Mano Que medo Tinha que dar o Vivar Antes viu Caraca Minha câmera Tá foda Tinha que dar o Vivar Antes galera Não tinha como Não dar o Vivar Velho Porque Tava muito na cara De que era Parecia um contra feitiço Mas era uma efígie Possivelmente Então Ele Na verdade Eu tinha que ter feito a leitura Porque quando ele falou Bem jogado É que eu tinha Ele falou Pô o cara tem um combo E eu não consigo anular E é GG Então Cara Muito tenso Cara Não tinha as bolas de fogo Né GG pra nós Né Então é isso galera Muito obrigado Quem acompanhou mais esse vídeo Esse aqui é o É o druidão de pobre maroto Que eu tô fazendo aqui na saga Da Eu sou a lenda Na saga do Do EU Né Como tá aí Pra vocês aí do ladinho Vou trazer a arte bonitinha Eu tô meio que sem tempo Pra conseguir fazer isso Porque eu tenho meu trabalho Né Eu trabalho em hotel Pra quem não sabe Então tá bem corrido Eu consegui fazer live Youtube E hotel Então Fica bem complicado pra mim Mas eu tento sempre Trazer o melhor pra vocês Pra quem não sabe Eu trabalho no hotel Eu entro mais ou menos 5 horas da manhã E saio às 2 da tarde Essas 2 da tarde Eu vou fazer vídeo pra vocês E de noite eu vou fazer live O melhor que eu posto pra vocês Gostei muito da participação No mundo da narração Obrigado Beholder A Breeze de Pearl Essa oportunidade também Esse é o deckzinho de pobre Que a gente tem A gente pode até tirar um tal Isso é interessante Cara Às vezes a gente fica com favela na mão Mas enfim É isso galera Obrigadão Ficou Deus Ui Vou jogar uma bônus aqui Porque esses merecem Vamos jogar Vamos jogar uma bônus Eu acho legal O Druida tá bem forte O Druida Face tá mais forte Do que o Mid-Range Eu acredito Porque ele tem partidas mais rápidas O Fel River é uma carta do Capiroto O cara não consegue lidar Enfim É difícil ganhar de É difícil ganhar de Agro contra Agro De Agro contra Agro Não é difícil ganhar De Druida versus Druida Porque ele sempre consegue segurar Pro Pro Late Game Enfim O crescimento aqui tem valor E tudo E tudo mais Eu não sei se dar moeda E Druida do Sabre é legal Pra poder tentar Calterar O Illigame De Danassos Eu acredito que não Eu vou ter que arriscar bastante Arriscar a moeda E Danassos aqui E não eu fico de boas O Druida do Sabre Com furtividade É a versão Vulto de Naxx Pobre também, né O Vulto de Naxx Ele em Druida Ele é bem eficiente Porque você deixa ele lá quietinho E depois Dá bom Vou deixar ela furtiva Tá ok Aqui nessa mão Seria melhor o crescimento, né Porque tipo Tem Taurissan Tem Druida da Garra Drácula Avivar E 4-6 Com provocar Vou ter que dar moeda E Retalhador Não vou trocar aqui A 3-2 O Retalhador pode levar Uma ira É bem triste Mas Se não levar nada A 4-3 troca aqui Sobra o restinho Pra poder trocar Ele pode silenciar A 4-3 Que é o que ele vai fazer Pra ele conseguir ter a troca Se tivesse um Guardião do Bosque Aqui seria bom Mas não tem Essa jogada é muito boa Eu vou trocar aqui Com certeza Por que eu vou trocar aqui Porque eu quero Que ele tenha mais dificuldade Pra limpar o Taurissan Cara, olha isso Draco E Malabarista Além do que O cara vai ter que Se espremer todo Pra tirar o Imperador Taurissan Tipo Ele vai ter que usar Uma ira E se ele não tiver Remoção Ou uma patada Ou uma ira O cara não tem Pra remover Isso dói Muito Patada de Não Eu posso usar Aldrida da garra Mesmo Marotamente Com provocar Na verdade Hum Hum God Ah Ele não tinha remoção Então eu vou Eu vou limpar o gueto aqui Só não vou descer Uma labarista Porque tipo Se ele já tiver Na intenção De dar patada Eu não quero uma labarista Levando esse 1 de dano colateral Como ele não conseguiu Lidar já Com o Taurissan Meu Ele vai ter que usar Uma parte do combo Pra eu poder limpar aqui Ou não Ok Cara ele deixou Meu Taurissan 10 turnos na mesa Velho Tipo Lindamente Lindo 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 Eu posso usar Malabarista Draco Ira de De 2 De 2 Aqui comprando Enfim Trocar o 4 2 Além do que O Taurissan Vai puxar mais Mais carta Com Com custo mais baixo Cara não quer passar o turno Ele não passou o turno ainda Porque tipo Por isso que ele não teve A animação Do Taurissan A Vivara é muito forte Cara A Vivara e Taurissan No Druida É absurdo É absurdo É um negócio assim De louco Cara Deixa ele Vai passar o turno Assim na cordinha Mesmo Tem como a gente perder A mesa Quando ele dando combo Então tomar cuidado Com isso Vou usar Malabarista Agora não tem como Cara Agora tô aqui pra cima Já deu o dano Que eu precisava Aqui Eu posso Dar 4 de dano Aqui Ele pode dar 2 patadas E limpar Tipo Os malabaristas Em efeito colateral É por isso que eu vou ser Mais perca a vida E não vou descer o segundo Mala Pra esse turno Tipo Eu vou ficar de boa Eu tenho muito dano Aqui com as 2 patadas Isso aqui é 10 de dano Então Como ele abaixou a curva de mana dele Ele consegue dar 2 patadas Com 7 manas Ele dava na verdade 2 patadas Mas tipo Se ele tivesse patada Ele teria dado aqui né Isso que é engraçado De a gente De vale a pena ressaltar né Então I don't know Porque o cara fez Essa jogadinha aí Mas fez né O cara não caiu Na verdade né Porque se tivesse que cair Eu tava na roletinha Ele só não quer jogar Só isso Brasil Nossa Desenterou Sem gen Ok Galera fazendo quest aí Mamando as quest Mamadores de quest Tem letal aqui Sei lá É Tem que dar 10 na cara Não é aquele que tem letal Sim Nossa Olha essa curva de mana Patada com uma mana Tá certo Bem jogado Eu usei Droglida da garra com a investida Mais pra limpar a mesa Do que usar a 4-6 E Limpou com eficiência No caso Por que eu posso tirar O senjin com a passiva No caso nem vai precisar Vai Ainda vai Mata o resto E GG GG Track bônus Pra vocês Tchacabum Pra quem queria É uma druida pobre É a opção que a gente tem aí Então vai lá galera Espero que vocês tenham gostado Track bônus Pra vocês Fica o Deus todo mundo Bom domingo Beijão сам Bo 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 Hey, lights out.